E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e estamos aqui para a minha primeira partida de Ark Survival of the Fittest Que nada mais é do que o modo Hunger Games, jogos vorazes do jogo Ark, galera Dizem que o modo tá incrível, tem um telão no céu, a cada pessoa que morre aparece uma foto da pessoa A gente monta uma tribo, tá eu e esse Red aqui, a gente monta no lobby Caraca, já começou, mano Já começou Já começou E assim como nos jogos vorazes a gente começa podendo chegar aqui na cornicópia, né, que eles chamavam E pegar armas, velho Ou você pode correr pra trás e tentar sobreviver A gente aqui vai tentar pegar coisas Tá, eu peguei um arco, calma, tem mais coisa aqui pra pegar Ih, cuzão, já começou a gente a se matar já ali Pegamos um machado Vamos correr pro meio do mato agora e tentar sobreviver Ou a gente pode tentar dominar essa parada aqui Ai, ai Ai, ai, levei as primeiras porradas Peguei o machado, ele tá correndo de mim Ele tá correndo de mim, o cuzão Vamos atrás dele, vamos atrás dele Ele tentou me matar, se fodeu, cuzão Se fodeu, cuzão Puta, toma aí Eu morri? Eu morri pro cara na mão, viado Como assim? Caralho, que absurdo Caraca, como assim? Que absurdo, mano Ali, ó, minha cabeça ali, ó Caralho, já acabou, velho Eu já morri, cuzão Caralho, que mentira enorme, velho Caralho, que mentira O brother pegou meu arco, pegou minhas coisas Tá indo embora agora E eu tomei no cu aqui Dei 15 machadadas no cara e me fudi, mano Caraca, tio Como assim, velho Olha que loucura Vamos dar uma olhada aqui, mais ou menos Como é que estão as coisas acontecendo Aqui são pessoas de tribos diferentes Tentando sobreviver aqui Como vocês podem ver Certo? E ao mesmo tempo que eles estão se matando Eles estão sendo atacados por dinossauros Deixa eu mostrar um pouquinho o mapa pra vocês Então, já que eu já morri tão rápido, né Ó, a Busenbili Que é a família que a gente tá seguindo Acabou de morrer, ó Ó, acabou de morrer, acabou de morrer, ó E aí ela aparece no telão aí A cara dela e tal A morte da Busenbili Cara, tá muito legal Esse aqui é o mapa da ilha, né E depois de um tempo ele começa a encurtar Ó, mais alguém morreu O Nondin Ninhondin Acabou de morrer, nível 4 Foi morto pelo Eliott nível 1 Cara, eu tô bem chateado mesmo de ter morrido Aqui, então, como vocês viram É o centro, né Você pode... A princípio, acho que o ideal é realmente correr E tentar pegar o básico de equipamento Aqui no meio Depois disso, você corre pra floresta E você tenta sobreviver A ponto de pegar as pessoas A partir da... Nesse servidor, pelo menos, tá levando meia hora Eu não sei se varia de servidor pra servidor Mas nesse aqui tá demorando meia hora O ideal é você tentar construir uma base rápida, cara Mas o mapa vai tentar uma hora começar A te levar para o meio dele Pra que as pessoas se matem, né A gente tem desde dinossauros E os gráficos lindos do Ark, né Como sempre E, cara, é pauleira É pauleira, mas é divertido O ideal é que nessa meia hora Você consiga aí montar... Eita porra, mano Eita, cuzão Olha aqui, ó Eita, cuzão Eita, cuzão Olha que louco Tirou só no Rex Esse é o... Não, não é o Alpha, não, né Ele tá só sangrando Ó, tá no Brontossauro Filha da puta Então, galera Então, cara É muito legal esse modo de jogo Lançou ontem de noite, tá E tava impossível de jogar Mas hoje em dia você já tá conseguindo Achar alguns servidores aí Bacanas pra jogar Quando você entra no servidor Ele demora até formar 10 times Né, pra galera poder jogar E depois que ele acha esses 10 times Caralho E esse lag monstro Depois que ele acha esses 10 times Ele começa uma contagem De cerca de 2, 3 minutos Pra começar O ideal é que no lobby Você procure pessoas que não tem time E monte o seu time, tá Fica mais fácil de ganhar É uma pessoa a menos Que você vai ter que matar na partida Que isso, mano Tá caçando aí, filho? Ele tá, ó Caraca Então, se já não bastar Se você tem que sobreviver No meio de dinossauros Você também tem pessoas aí Ao estilo Jogos vorazes Tentando te matar Muito foda, né? Olha esse mapa, velho Que coisa bonita Quando você morre Senta no modo espectador Talvez tenha até como ir pra galera Mas eu ainda não aprendi Tá? Foi uma primeira partida Muito rápida Mas eu queria explicar pra vocês Aqui, ó Aqui tem na letrinha K O rank, né? Eu queria explicar pra vocês, galera Como que funciona o jogo Antes de começar a trazer vídeos Assim como eu fiz Com o H1Z1 Battle Royale Se você não viu ontem Entra no canal e assiste Vai ter mais vídeo A live ontem foi insana Pegamos mais de 1500 pessoas Jogando o H1Z1 Battle Royale O Joe acabou de morrer, ó Da Tribe of Joe Muito triste, muito triste Joe, por você Ele foi... Olha, ele morreu pra um dinossauro No Raptor Level 3 E a tribo foi eliminada Porque morreu o Kelly e o Joe Momento de tristeza aí Nos jogos do Brasil Velho, o cara da minha tribo A minha tribo aqui Tá chamando, é... Como é que eu... Caralho, eu não consigo mais Opa, achamos alguém aqui Achamos um sobrevivente Aqui no meio, ó Ele está fazendo aí O básico da sobrevivência Pegando comida e tal E se planejando Eu não tô conseguindo Abrir o... Abrir o rank Mas tem um cara aí Do meu clã Aqui, ó Aqui, ó O H que abre Ali, ó Viva a Dilma Tem o Red ainda Ele está vivo O Red é meu parceiro, né Tá ali no cantinho da direita Vocês podem ver ali, ó É a mais de baixo A mais de baixo pra cima É um, dois, três, quatro O Red, ele tá na minha tribo Que é a Viva a Dilma Eu recrutei ele lá no lobby E ele tá indo bem, mano Ele tá indo bem Vamos ver Quem mais é alguém aqui, ó O Burgui está aqui Pegando pedra, né Fazendo o básico aí também Pra sobreviver Ele já tá com roupa, ó O Burgui está preparado aí Para sobreviver Por mais alguns minutos Vamos ver Mais alguém morreu Quem morreu agora Foi o Eliott Não foi o cara Da nossa tribo ainda, né Do nosso distrito Quem curte Jogos Vorazes Deve estar pirando Opa, mais alguém Eliott morreu E a tribo dele Consequentemente Foi eliminada Porque ele estava sozinho E eu queria achar Mais gente aqui Por essa parada Mano, a questão do mapa É muito legal, né Velho, caralho Ficou muito igual Os Jogos Vorazes Isso aqui Meu Deus do céu A gente precisava achar Mais um Opa, alguém morreu A Dália morreu Foi morta por um Tiradossauro Rex Nível 1, velho E agora lagou de novo Aqui, teve que Era de Framing Raid Aqui, ó Temos dinossauros Aqui se matando Loucamente, ó Isso é louco Deixa eu ver se por baixo Da terra Encontra a galera Não, eu só Travei o jogo mesmo O que é essa marcação aqui Vamos explorar Vamos explorar E a vez aproveitar Que a gente está No modo Spectation E vamos ver O que a gente consegue Descobrir aí A mais do jogo, né Tem alguma coisa aqui, velho Não sei o que é isso, não Eu não cheguei a jogar Tanto Ark Pra saber o que é Essa parada aqui, não, velho Isso é louco Deixa aí nos comentários O que é isso Eu gosto de jogos de survival Mas eu acho que Essa modalidade Hunger Games É muito mais divertida, né É um tempinho aí De diversão E, mano Extremamente radical, né, velho Então é por isso que eu gosto Eu queria achar o Red Mas eu não estou achando, gente Então Eu vou finalizar Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E eu quero saber O que vocês acharam Desse modo de jogo Do Ark O modo Hunger Games O que vocês estão achando Dessa moda Que está tendo ultimamente Eu acho muito foda Eu acho muito Esse Battle Royale Joga a galera numa arena Mano, a galera se vira Para pegar equipamento Depois se mata Eu acho Eu acho Foda Então é isso aí Espero que tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo É lógico Dependendo do feedback de vocês A gente vai trazer Muito Desses jogos Ao estilo Hunger Games Seja o Ark Seja o H1Z1 Ou qualquer outro jogo Mais Que a gente saiba Que tenha Um modo legal Um modo diferente Um conteúdo aí Que poucas pessoas Estão trazendo pro YouTube Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do Patrinho E até a próxima E valeu